Fala pessoal beleza mais uma vez aqui no canal trazendo máquinas custo-benefício máquinas como vocês gostam e eu já vou pedir um favor de cara logo que eu sou exibido eu já peço imediatamente para você deixar o like nesse vídeo você vai assistir no vídeo caso você fala o cara não merece o like você remove vamos fazer esse acordo e se possível também já se inscreve no canal e ativa o sino porque essa máquina ficou incrível peças compradas lá no site do alexpress nós iremos fazer a montagem do PC vou mostrar vocês a montagem e também a realização de testes em jogos tá inclusive já tá rolando ali a gameplay que eu gravei do fosa a gameplay ficou maneira vocês vão ver durante esse vídeo com os gráficos cara bem avançados vocês vão se surpreender com essa máquina eu já vou para o computador fazer um resumo das peças e onde você vai comprar mais de cara já adianto para você que os links estarão todos na descrição desse vídeo mais fácil ainda eu criei o link da tabela como assim o link da tabela você clica na tabela vai ter acesso a todos os links de uma forma bem mais organizada do que essa descrição que tem aqui no YouTube e lá eu também consigo atualizar de maneira mais fácil então por exemplo às vezes você tá assistindo esse vídeo aqui a quatro meses e o link que eu vou deixar hoje às vezes não vai estar mais disponível para você então com essa tabela eu sempre voltar atualizando ela lá deixando os melhores vendedores para você está outra coisa também se você não está no meu grupo telegram automaticamente você tá perdendo dinheiro eu tenho um grupo lá no telegram que eu criei totalmente de graça no intuito de mandar promoções todos os dias então toda hora tem promoção e toda hora eu tô lá mandando inclusive agora adicionei administradores para poder tampar as falhas que eu tinha em alguns horários do dia então tá tendo promoção o tempo todo o grupo já tem 16 mil pessoas e eu vou te dizer quem tá lá não se arrepende se você olhar aí os comentários dos meus vídeos você vai ver pô dias graças ao telegram paguei não sei quanto a menos numa peça então se você tá querendo economizar você tem que estar no telegram o link está na descrição desse vídeo beleza o pessoal faz aqui um breve resumo aqui das peças beleza até para o vídeo não ficar muito longo esse aqui é inclusive o meu telegram que vocês estão dando uma olhada que tem promoção de tudo inclusive algumas peças que eu irei utilizar né foram peças que eu enviei aqui no meu telegram um preço bem mais baixo do que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento não sei se quando você estiver assistindo o vídeo as promoções e os cupons contos ainda estarão disponível por isso eu sempre recomendo você estar no telegram porque lá vocês vai pegar tudo de primeira beleza nosso passado aqui o raiz em 5 3600 6 núcleo 12 threads suficiente para rodar qualquer jogo apesar que é um processado um pouco mais antigo se a gente for falar dos processadores recentes da md ainda consegue entregar um caldo muito bom é um processador de 2019 que é capaz de rodar todos os jogos sem nenhum tipo de problema na placa-mãe eu escolhi aqui a b550m aoros elite uma placa-mãe muito top suficiente para segurar toda a configuração e aceita vários upgrades futuro por exemplo na questão do processador eu posso até avançar até o raiz em 7 5800 x o novo até que lançou com cast em 3d que atualmente é o melhor processador para jogos do mercado e essa placa-mãe vai suportar um cara como esse então você tem um leque de opções de processadores que você pode avançar a memória que a gente utilizou no vídeo foi uma memória com três mil e duzentos mhz porém tem relatos de inscritos que conseguem colocar sem problema nenhum 3600 com raiz e 5 3600 realmente galera só testando alguns processadores se dá bem outros não é impressionante isso o bom que quando você compra a memória 3600 caso você queira reduzir para 3200 não tem problema nenhum inclusive as memórias que nós utilizamos ali era memória de 3600 e na bios eu baixei para 3200 mhz você pode fazer esse procedimento sem problema nenhum ssd vou dar duas opções para você primeiro o ssd nv me que é um tipo de ssd mais rápido né com a conexão mais rápida não significa que esse aqui é o ssd mais rápido do mercado porque não é mas ele é muito mais rápido que o ssd tradicional tá e também pessoal temos o ssd aqui um tradicional né o satinha né todo mundo gosta e esse daqui é diferenciado porque a carcaça dele é metálica e o ssd para quem não sabe quanto mais quente ele tiver ele perde velocidade infelizmente e a nossa placa de vídeo essa daqui estamos falando da gtx 1660 de 6 gigas olha só que interessante o vendedor tá dando uns descontos aqui só que no telegram por exemplo pessoal tá surgindo lá um cupom essa tá saindo por mil cento alguma coisa essa placa por isso que eu falo a vocês cara vou repetir entre no telegram estão perdendo dinheiro você vai ver já que tem brasileiro que comprou e veio 100% também tem outros tem outro outro brasileiro comprou diz que chegou muito rápido o gabinete pessoal usado né naquele no nosso pc é um gabinete da gamex né o modelo contact beleza um gabinete bem legal e tem várias opções de cores você tem um totalmente preto né preto com cinza aqui né aí você tem um vermelho você tem o preto vermelho na mesma cor aqui e tem o rosa aí que foi uma novidade que eles trouxeram inclusive tá saindo mais barato do que os outros um tesoura vou indicar também na gamex tá no preço bem interessante porém lá na lista vocês vão ver várias opções de fonte que às vezes a fonte aqui fica mais cara ela acaba estoque aí você parte para as outras que também vão ser de qualidade eu acho que vou deixar uma da redragon lá uma da cor sai eu vou deixar várias opções lá para vocês tá essa fonte zona aquela de 650 votos mais do que o suficiente para segurar tranquilamente essa configuração do vídeo hoje e segura até uma rtx 3070 caso você queira fazer o piguede na placa de vídeo podem ficar tranquilo e uma coisa que obviamente não pode faltar é o filtro de linha e eu vou indicar obviamente o da clampa que é o melhor do mercado atualmente não tem outro a dias 84 reais mas pode salvar galera o seu setup completo já tem caso aí de inscritos que deu um curto além da energia que queimou o pc queimou monitor cara perdeu praticamente tudo ali imagina aí cara Deus o livro acontece com você cara pessoal o sistema de refrigeração do processador eu vou deixar vários lá na tabela porque também uma parte muito de estética junto com o gabinete então às vezes eu falo de um ser procura que a galera não se interessa muito como o nosso mais e 5 ele não esquenta muito é bem tranquilo escolher ser procura que basicamente qualquer um vai conseguir refrigerar ele então vamos fazer o seguinte lá na tabela vocês vão ver vários eu vou deixar vários até que o levou botar também caso você queira veja lá um que cabe no seu bolso que você acha bonito eu só sei vou só te falar coisa todos eles vão ser compatível com a que eu que eu montei aqui todos vão ser compatível então escolhe um lá que você acha bonito mas esteticamente falando que todos vou deixar lá de qualidade todos vai suprir a necessidade do a 53600 na questão da temperatura e é isso beleza pessoal é a máquina aqui se você for dar uma olhada ela já tá pré-montada né mas só que acontece aqui nós estamos com um processador que não é o nosso que no vídeo da gente nós iremos utilizar esse carinha aqui o 36 né o zero zero raio 53600 a gente vai utilizar esse cara a gente vai precisar fazer a desmontagem desse computador basicamente para estar podendo instalar aí o novo processador e vocês vão acompanhar comigo esse processo beleza o pessoal tirei já aqui do computador né só desparafusei beleza já foguei aqui o nosso cpu cooler né como vocês podem estar vendo aqui só desconectar aqui ó da conexão rgb e cpu cooler utiliza a entrada 4 pinos beleza você tem que se atentar sua placa mãe se ela vai se ela vai ter a 4 ea 3 eu indico sempre comprar placas mães se você está pensando a parte do rgb com 3 e 4 pinos certo porque senão você fica refém de um só esse cabelo a b450 m pro s por exemplo você só tem uma conexão se eu não me engano é só de 4 pinos a de 3 não tem ou é ao contrário então você ficar refém ali do negócio essa placa mãe aqui mesmo se vocês forem observar ela não tem a conexão de três pinos né ela não tenho então se eu comprasse algum alguma algum desses produtos aqui que tivesse três pinos infelizmente eu não ia tá utilizando ali o rgb né deixa eu tirar aqui ó destravou né se vai tá pegando aí direitinho mas enfim já tem vídeo no canal de montagem esse aqui é o 5600 x né vocês não vão conseguir visualizar que tá com pasta térmica daqui a pouco eu dou uma limpada nele para vocês darem uma observada vamos aqui está lá agora o 3600 né que o 3600 o 3600 é o nosso processador né em uma das quatro das quatro pontas irá ter uma sinalização uma pequena sinalização indicando qual o lado correto de você instalar o processador se você for observar a sinalização está nesse cantinho aqui né não sei se vocês vão conseguir ver aí espero que sim ó tá vendo ó e com certeza vocês estão conseguindo visualizar aqui aqui a única marca sozinha que tem como se fosse uma flecha e aqui também no nosso socket da placa-mãe nós iremos ter uma mesma marcação ó nesse caso da da placa-mãe tá aqui ó eu não sei se vocês vão conseguir visualizar né cara é que assim pela câmera aí ó mas tá aqui a marcação beleza então já sei que ó a parte de trás do processador a tá aqui ó a flecha maior tá ó se liga flash é maior então se eu viro aqui tem que tá desse lado lá tá vendo a flash lá então já sei que é assim que se instala o processador só soltar não se eu botar força soltou tá vendo ele já tá preso a trava aqui é só de segurança então vamos travou pronto ó como é simples instalar um raizem cara meu deus tem gente comprando galera mais caro kit às vezes pelo fato que a gente tem medo instalar o raizem né coisa bem simples né não não se liga esse tubo aqui meu irmão olha o tamanho disso olha o tamanho da pimbola velho e aí caramba o tamanho desse traço galera pasta térmica disso como é que se aplica polêmica esse assunto aí é o seguinte pessoal estudos revelam né vamos dizer assim que a forma correta de você passar até a pasta térmica ainda é passar uma pequena camada fina em todo o processador então tem pessoas que utilizam o x tem pessoas que faz um pingo no meio tem pessoas que fazem cinco pingos né quatro na lateral e um central beleza e tem pessoas realmente que faz aquele esqueminha de passar fino eu aqui como eu só faço vídeos e depois já tem que desmontar o pc eu não tenho muita frescura né então eu gosto de estar de instalar botar a pasta térmica né eu só faço aqui ó eu dou um pingo no meio como se fosse o tamanho de um caroço de feijão mais ou menos assim e só dou umas pinceladinhas assim nosso lateral só isso que eu faço pronto eu só faço isso para mim é dessa maneira que eu gosto de estar lá beleza olá ficou mais ou menos assim pessoal a parte do cpu cooler eu não gosto muito de mostrar porque a depender do seu cpu cooler que você for comprar vai variar um pouco tá o instalação principalmente se você optar em tá adquirindo aqui ou um watercooler porém nesse cpu cooler aqui da dpq é muito simples ela vai vir com duas hastes dessa de metal também nessa artes em aqui vai vir duas lá no manual você vai ver especificação qual delas é pra md e qual delas é pra intel beleza no caso você vai colocar a da md aqui e vai dar um vai parafusar aqui também tem um parafusinho pronto colocou parafusou beleza do outro lado a mesma situação colocou parafusou beleza já é como é que parafuso daqui se tem um cooler se tira o cooler como é que tira simples ele é preso com essa arte de metal lateral é só você dá uma puxada aí eu sou tomar acho vem do outro lado custou a outra acho então o cooler já vai automaticamente ficar solto aqui na parte de trás da nossa placa mãe já vai vir com uma arte de fábrica essa daqui aqui né iremos utilizar do próprio cpu cooler porém tem tem culas que você utiliza a própria acha original que vem na placa mãe por isso que é bom vocês vão observar virem no manual do seu cpu cooler dota cooler que você for comprar qual é a forma correta de instalar por isso que eu não gosto muito de passar no tutorial de cpu cooler beleza então só vou aqui uma breve explicação né colocou aquele suporte lá na parte de trás assim como diz o manual você vai colocar esses parafusos aqui na parte da frente tá aí galera botei os quatro parafusos vou meter macho agora aqui no cpu cooler colocou bonitinho cachorro cachorro agora vou apertar em forma de x como assim primeiro aperta o de lá depois de cá depois daqui depois de lá esquema x ó apertou um pouquinho na mão galera aqui não precisa muito de chave de fenda não beleza só se você quiser usar né às vezes a galera aí não consegue consegue com a mão né a gente apertado mesmo é galera tem que ser bem bem ajustado não pode ter folga viu aqui pode arrochar pode arrochar e pode botar força no dedo porque qualquer micro espaço nanômetro de espaço já dá interferência depois né na questão da temperatura pronto está ali já o processador e o cpu cooler aí no caso você iria instalar as memórias and né que é simples como eu já mostrei aqui no canal observem que para fazer do altinho você tem que seguir a linha da dos canais correto então você tem quatro vias aqui por exemplo né é para você fazer do altinho por exemplo nessa placa mãe aqui ou você está lá no primeiro e terceiro entrada perceba que até a cor é diferente eles colocam isso até para auxiliar a pessoa não sei se na imagem vai dar para ver porém dá para ver claramente que é preto cinza preto cinza então são essas duas vias ou essas duas vias o dente da memória vai se encaixar com o dentezinho aqui do soquete e você vai pressionar até fazer um um pequeno uma pequena zoadinha aqui eu chamo da zoadinha da felicidade olha só galera agora vamos instalar de volta o nosso cooler né que a gente retirou coloquei lá encaixei cachorro aqui na lateral parte 1 presa vamos para parte 2 qual dificuldade tem isso hein galera não entendi aqui galera tá pronto PC cara porque a placa de vídeo é só você vim aqui no slot PCI Express aí eu achei agora só colocar o cabo da fonte aqui né a fonte ela vai ter a saída 24 pinos vou colocar a de 8 pinos aqui no caso essa placa mãe ela utiliza de 8 pessoal na sua placa mãe vai vir um cabo como esse esse aqui é o famoso cabo SATA você vai conectar ele aqui ó na entrada SATA da da sua placa mãe perceber que essa placa ela tem quatro aqui e tem mais duas aqui você vai ver qual delas é a melhor ali na parte da configuração do seu gabinete porque tem gabinete que vai ter saído aqui pela lateral vai ficar mais fácil esconder o cabo tem outros que é por debaixo vai encaixar aqui no seu até instalado aí ó uma galera instalando aí ó deixa eu botar aí ó conectar no HD ou nesse SD que utiliza essa entrada SATA pronto aqui vai ser o outro cabo da fonte tá bom pessoal assim ficou a montagem do PC beleza os cabos a organização de cabos vai vai deixar a desejar pelo fato de que acabou o vídeo eu tenho que desmontar o PC então eu não invento muita firula na hora de organizar cabos não vou ser sincero aqui com vocês porém eu tentei organizar da melhor maneira possível aqui para ser o mais breve possível também ficou legal a montagem a nossa placa de vídeo chama atenção pelo fato dela ter três fãs né então você vê que ela ocupa ali todo o espaço aqui né se a gente fosse comparar com a placa-mãe né é bem legal isso dá um aspecto assim mais preenchido do PC as memórias realmente só da Gloway são muito bonitas né talvez pela pela luz é que tá batendo no PC para poder fazer o vídeo aqui vocês não vão perceber a força que é o RGB né show diminuir aqui o brilho da câmera o ISO para vocês não tem uma ideia mas tá muito bonito aqui o brilho do dos LEDs está sincronizado com a placa-mãe olha só os fãzão aqui do gabinete da gamex né o contact tem um fãzão aqui de 14 aqui na frente velho e tem esse outro aqui e tem um cara que é exclusivo da gamex vocês não vão achar em outros gabinetes tá não é propaganda você pode pesquisar que é um fã galera na parte de trás da placa-mãe então aqui a parte de de trás onde tem uns cabeamento só olha só como tá até desorganizado HD são aqui jogado é assim cara que a gente faz aqui para poder agilizar o negócio mas olha lá o fã como tá aí se eu venho para cá a frente do PC tá no caso atrás da placa-mãe isso refrigera mais a questão dos VRMs né que os periféricos né gameplay zona rolando aí do a zona né que eu já acabei de fazer essa essa gameplay aí ficou bem legal vocês vão ver aí durante o vídeo e é isso pessoal ficou assim a montagem deixa aí nos comentários o que você achou e como você sempre pede dá dicas de periféricos hoje eu vou dar dica de alguns periféricos aqui que você pode usar nesse PC que eu indico primeiro teclado cara o teclado vai muito do layout que a pessoa gosta por exemplo existe esse teclado que se chama padrão 60 por cento se você for observar ele não tem as setinhas aqui tem muito menos teclas é um teclado bem compacto bem pequeno porém não é todo mundo que gosta pessoal gosta às vezes do teclado teclado numérico aqui do lado então a única dica que eu vou dar vocês é compre um teclado com suíte gateron no mínimo o suíte o tema é bem inferior ao gateron e é o que mais dá problema Beleza headset hoje eu vou indicar esse aqui o mp já saiu vídeo aqui no canal inclusive ele é como você pode ver ó o era slay certo ele não utiliza cabos se você só utiliza se você quiser caso descarrega ali você não não quer carregar utiliza o cabos é um padrão ele é muito top cara bem confortável som essa excepcional muito alta e para quem gosta de um alto certo e é isso mal visão temos dois aqui inclusive né tem um pouquinho mais caro que o glórias de né o glórias de inclusive aqui é um dos melhores mouse que tem da atualidade mouse assim realmente sensacional muito leve cabeamento dele é sensacional parece um cadastro de tênis mas o malzinho que eu vou indicar hoje é esse aqui velho esse aqui é o famoso rei zé vai per mim cara que mouse fantástico cara não tem condições velho esse mouse aqui é a pureza é o puro suco do milho verde e no meu telegram para vocês terem ideia para ser uma promoção que ele ficou de 90 reais para 90 reais no mouse desse você não tem ideia de como esse mouse é bom velho você tem 10 mouse aqui galera é quase 500 reais ele é quatrocentos e pouco esse de glórias de aqui e eu vou te dizer cara não vejo diferença em questão de sensor e resposta de um desse aqui tá ligado não vejo diferença eu acho que a construção melhor óbvio é um mouse por muito mais caro um preço desse aqui tu compra quatro desse aqui né mas cara que mouse fantástico ele é pequenininho encaixa na mão assim tranquilamente as teclas são legais estou usando ele mais de vai fazer dois anos cara as teclas funcionam perfeitamente a ficam essa marquinha de dedo ali que é normal né você tá vendo aí ó é normal isso aí é isso galera esse aí eu vai permitir uma visão que eu vou indicar hoje para vocês mouse pad eu tô usando esse do falem cara tô gostando para caramba velho esse aqui é o esse da do falem o modelo novo aí o speed mais mais né tem o speed mais e agora eles lançaram o speed o speed mais mais eu tô utilizando ele muito top muito bonita a coloração achei fantástico inclusive vou comprar mais dois né para poder sempre tá oscilando aqui porque sempre como eu mostro setup em vídeo é legal a gente tem uma oscilação maior aqui de de peças né então vou acabar comprando mais mousepads aqui a coloração muito bonita certo não fica bonito aí o setup aí né na tira no raio raio gil ali né eu deixei o raio gil ali na tela cara meu deus do céu a galera pergunta porque deixa o raio gil da sorte certo você tá aí com alguma coisa ruim sua vida você tá meio triste raio gil automaticamente bora e pessoal para jogar eu vou utilizar esse controlisão aqui de ps5 certo é um controle que tipo cara é muito bom ele é fantástico né ele já tá mais de um ano aqui na minha mão em perfeitas condições como vocês podem estar vendo o pessoal tô aqui no azone você sempre pede né é beat ninguém joga mais o azone irmão na mala ela só joga esse modo aqui a mira tá com horrível aí vamos ver qual ele dá um gráfico aqui deixa eu apertar f8 só para assumir tá aqui a questão gráfica é o seguinte cara nem qualidade você vai ver o fob 120 jogo todo no baixo assim que eu jogo tá tudo no baixo vou mostrar novamente ali tem a calma acabou ali vai começar a partida mas vou mostrar novamente aí o gráfico os qualidade tudo no baixo beleza é isso mesmo tá em fogo hd aqui ó e rodando liso em galera sem frames e vamos ver se o cara tá lá em cima né velho e aí 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 Mais ou menos. Dá pra melhorar. Eu não, pai. É o barril, galera. Sabe o que? Eu não consigo visualizar. O mapa. É. Você achou que ia passar vergonha na gameplay? É. Era do dia. Vamos ver. Vamos morir, vamos morir. Por favor, vamos morir. Peguei o armamento errado. Caiu ele por causa do carro explodiu, cara. Eu tinha kit de auto, otário. Eita porra, galera. É dozeiro. Estunou. Sai, raça maldita. Você não gosta de dozeiro, caralho. Eu não gosto de dozeiro, cara. Eu não gosto deles, cara. Galera, roda liso o PC, tá? Só queria dizer isso, beleza? É isso, Dias. É isso, Dias. Não, ô cor, não sai daí. Se eu vou... Eu vou votar aí, caralho. Ah, eu tenho outro cara ali. Ah, mano. É três caras, pô. Um de lado de cá. Um de lado de cá. Não dá, cara. Tem outra vida ainda? Eu tenho uma vida ainda. Pera aí, vou dar uma estudada aqui antes de cair. Onde é que tá os cornos, hein? Pô, tem um no meu loot, cara. Um no meu loot. Vai cair um corno agora. Eu vou cair aqui, ó. Onde? Ah, meu irmão. Você é corno. Você é tudo isso aí, cara. Você é isso aí, tudo. Caralho. É isso, galera. Gameplay foi do Azone. Rodou tranquilamente, cara. O Azone ficou show de bola aí. Dá pra jogar, se divertir demais. Bom, pessoal. Eu tô aqui no Fosa, cara. Que jogo lindo, velho. Mais lindo ainda, sabe por quê? Olha os gráficos que eu vou colocar, velho. No vídeo que vocês viram anterior aqui do canal, eu fiz um teste, né? O que é que eu fiz? Eu testei essa mesma configuração contra o i3, né? Então você vai ver teste no Azone. Você vai ver teste em vários outros jogos que a gente talvez não teste nesse vídeo. Então eu indico que eu assisti aquele vídeo lá. Você vai ver o mais desempenho desse PC em jogos, tá? Aqui eu coloquei no Ultra, tá? Como vocês podem estar vendo. Está tudo no Ultra, tudo bonitinho. E vamos lá meter marcha aqui. Deixa eu ver aqui uma corrida. Como é que vê, hein? Essa aqui é, galera. Corrida. Botei o Type R. Vamos, 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 vamos. Ixi. Tô vendo que esse Type R aqui, ele não vai dar conta dessa corrida não, hein? Mas vamos jogar com ele. Não tem problema, não. Caraca, que gráfico sensacional, bicho. Mano, esse Type R, ele... Não é bom, não, galera. É lento, hein? Mas vamos jogar com ele aqui só pra gente testar a gameplay. Caralho, cara. Esse carro é bonito, hein, velho? Bonito. O freio desse Type R precisa trocar. A pastilha tá ruim, hein? Caraca, não tem o que falar, mano. É um gráfico realmente fantástico. Vocês aí, com certeza, não vão conseguir visualizar, né, cara? O YouTube perde a... A qualidade do vídeo, né? Acho que a qualidade é top, é. Bom, pessoal, do lado esquerdo, você vê todas as informações necessárias que você precisa saber sobre a configuração. Então, aí, questão do FPS, a placa de vídeo, processador, tudo certinho. Eu vou ativar agora as médias pra gente ver, né? Porque, assim, como é um jogo de corrida e eu botei o jogo no Ultra, né? O jogo de corrida, na minha opinião, tem que rodar ali em média de 60 frames. E como você pode ver, a média agora está em 64, né? É a partezinha azulzinha ali, ó. Vermelho é o FPS mínimo e o verde é o FPS máximo que bateu. Então, vão estudando aí. Mas dá pra rodar tranquilamente aí com o gráfico, cara, no Ultra ou FOSA 5, né? Olha só os gráficos do jogo. Muito bonito.